Um abraço que significa uma renovação de felicidade. A emoção de alguém que está começando no esporte e que tem um caminho de sucesso para percorrer. Mas calma, que já já eu vou contar o motivo de tanta alegria da Valentina. Essa galerinha faz parte do projeto Tênis Social. Uma iniciativa que tem levado o esporte para estas crianças que encontraram no tênis uma alegria incomparável. A intenção, no primeiro momento, é trazer o esporte para as crianças das escolas públicas de Cuiabá. Então a intenção é a inclusão social dessas crianças, a sociabilidade delas, e que elas possam se desenvolver através do esporte. Essa é a principal intenção e o objetivo do projeto. Os treinos diários são para preparar, tanto aqueles que vão para as competições, quanto para quem nunca praticou e gostaria de aprender. Aqui a gente divide por nível técnico, então as crianças são divididas em nível iniciante e intermediário. Então muitas delas que agora estão no nível intermediário, nível de aperfeiçoamento técnico, elas tiveram toda a introdução, toda a base ali de iniciação. Desde o primeiro contato com a raquete, exercícios de atividades motoras, para desenvolver a base motora, a parte técnica. E hoje elas já estão no nível intermediário, de aperfeiçoamento, e já conseguem realizar jogos. E as outras a gente já está na fase de introdução. Então a gente trabalha hoje com esses dois níveis, iniciante e intermediário. As crianças hoje têm se identificado bastante, têm gostado muito do esporte. Você falando com elas, você vai ver o entusiasmo, a alegria delas. Inclusive agora, essa semana, vai começar o torneio estadual da federação e algumas delas já estarão participando desse torneio. Como a pequena Graziele, que com apenas 10 anos de idade, já participou de várias competições e agradece a família e o projeto pela oportunidade. Quando eu comecei a jogar tênis, eu achei um esporte muito legal. Eu achei uma coisa incrível. Eu comecei a jogar porque eu me senti mais incentivada também pela minha família. Eu achei bem legal. As professoras, elas interajam bastante com a gente. Elas eram super carinhosas com a gente. É uma coisa muito legal. Nem tem como explicar. Já a Sara é da turma de iniciação e já está projetando uma medalha de ouro no futuro. O que foi o seu maior sonho dentro desse esporte? Cozinhar uma medalha de ouro. E avançar para conseguir fazer torneios com a minha amiga e os outros. Joaquim estava à procura de praticar um esporte. E depois de entrar para o projeto Tênis Social, não saiu mais. Foi que minha mãe, ela queria que eu fizesse um esporte. Aí o primeiro que ela viu foi tênis. Aí eu fiquei vendo como é que fazia e eu pensei, bom, é tipo futebol, então eu quero fazer. Aí eu vim para cá. No começo eu não gostava muito, só que aí eu fui gostando. O Tênis Social nasceu pelo desejo de realizar um trabalho voltado para a criançada. E tem gente que gostou tanto de participar que mesmo passando da idade, deu um jeitinho de continuar no projeto. O projeto é para crianças de até 11 anos e Valentina tem 12. Mas neste ano ela acabou conseguindo uma exceção. No ano passado a gente teve o último campeonato nosso, que era o meu último campeonato de mais duas colegas. E aí eu fui lá, conversei com o tio ali, né? E ele falou, eu pedi para ele, tio, eu e minhas duas colegas a gente pode participar? Porque a gente gosta muito desse projeto e a gente quer continuar. Aí falou, vocês gostam? Vocês têm vontade? Eu falei, sim. Aí ele deixou e eu fiquei muito feliz. E ela está na preparação para chegar bem na competição. Eu sou muito ansiosa. E aí eu estou assim, eu não me sinto pronta, mas eu estou assim confiante de que mesmo que se eu não ganhar, eu não preciso ser a melhor, mas pelo menos eu tenho que tentar. E a felicidade tomou conta quando ela recebeu uma boa notícia. Ela não sabia, mas eu precisava garantir mais um ano de projeto para a Valentina. Afinal de contas, não é todo dia que a gente encontra alguém apaixonado em praticar o esporte. O senhor vai liberar ela para continuar do projeto por mais um ano. E aí, tira essa dúvida para a gente. Será que a Valentina vai ganhar mais um ano aí? Com certeza. Tá vendo? Tá feliz, Valentina? Muito. Peraí que eu estou com vontade de chorar. Obrigada, tio. Isso aí. A intenção é essa alegria. Entendeu? Não tem sentido o projeto se não tem essa alegria. Então, como que você vai tirar uma criança do projeto com essa alegria? Então, vamos proporcionar situações para que ela participe sempre dos projetos. Pode comemorar, Valentina. E que tenhamos em breve uma grande atleta de tênis representando o nosso estado. Eu estou muito feliz que o presidente deu mais uma oportunidade para a gente. Porque quando eu comecei aqui, eu não tinha nenhum conhecimento sobre o tênis. Para mim, era só bater a bola e pronto. E aí, conforme a gente foi aprendendo, a gente foi aprendendo. E a professora veio ensinando a gente. E agora eu tenho muito conhecimento e estou muito feliz que a gente vai continuar mais um ano, né? Um ano de aprendizado. Agora eu vou ficar quatro anos nesse projeto. Tem noção? E aí, se Deus quiser, eu vou me tornar uma jogadora profissional de tênis. E aí, quando eu estiver lá, ganhando, ganhando, eu falo assim, eu aprendi tudo isso com a professora Oceania, a professora Vera e a professora Antônia. Tá vendo aí? Antecipei o seu pedido para você, tá vendo? É. Eu te amo milagroso, hein? Mais um ano. Isso foi para te incentivar, Valentina. E toda essa galerinha também.